Filho, together, se liga, ovo BH, dessa vez pra você que é old school e gosta, tem auditório aqui também. A Porto Seguro tá mais de 70 anos no mercado, eu decorei, tá aqui embaixo. O Rodrigo tá aqui, há 9 anos no mercado, que ele me contou, tá? Então o pessoal da Porto Seguro agora vai ficar feliz, por quê? O cara cai da cama, liga pra Porto Seguro, o cara vai lá, recolhe ele, arruma um lençol. Então o Porto Seguro faz isso, então o pessoal gosta muito, porque o serviço é muito bom. E agora, você reclamava da moto, porque eu reclamo também, que o preço era, tipo, você recebia o preço aqui, né? Na artéria. Então eu acho que vai ficar... É um facão desse tamanho, né? Eu acho que vai ficar bom pra você, porque ela inovou tudo, reformulou. Rodrigo, você. Legal, a Porto Seguro, ela relançou o Porto Seguro Moto. Então hoje você, que tem uma moto de baixa cilindrada, até 300 cilindradas, você pode estar fazendo o Seguro, dar a Porto Seguro, de acordo com o Durvas falou. Tá todo remodelado o produto, então você pode pedir uma cotação, que a gente vai fazer aquela cotação luxo, com aquele desconto luxo. Amassa ele, tá? Amassa, põe na parede. Pode falar isso, cara. Toda hora você fica falando isso. Muitos não fecham o Seguro, porque hoje o que a gente pensa? Falo por mim, que passei pela experiência. Por mim também. A gente quer roubo e furto. Muita coisa, às vezes, quando você tem um acidente, ou quando você tem... Ou a moto cai, do pé, sei lá, você consegue recuperar. Tem muito cara bom em abridores no mercado que salva. Agora, o cara levar, você não consegue salvar. E não só isso, como a Porto também estava lendo aqui, fez também incêndio e guincho 200 quilômetros, né? Nesse básico aí. E aí eu fiz três motos. Fiz da Duke, da Twister e da Phaser. Por que essas 250? Porque ela se enquadra num perfil que é o cara que vai trabalhar com essa moto. Não o cara que vai bater ela no dia a dia, mas o cara que vai trabalhar com ela. E uma das coisas que o Rodrigo falou que é legal, ela pode ficar na rua. Claro que no meu CEP, que foi feito no meu perfil, meu perfil é um cara super resolvido. Moreno, cutis branca. Oi? Dois metros? Dois metros de altura. Um solteiro, com moto dormindo na garagem. Sem uso de entorpecentes. Esse é o meu perfil. Ah, seu. Tem também o meu perfil do Rodrigo. Casado, triste. Meus filhos. Eu estava reclamando a nossa filha que falou, porra, eu estou gravando o resto do mês agora. Eu vou falar Porto Seguro. Você já gostou, eu sei. Tipo, o Porto Seguro é aquele carimbo ISO 9001, né? Selo do Inmetro. É. Então vamos lá. A Duke. Só furto, roubo e incêndio. O incêndio é se ela pegar fogo do nada, né? Não que você fica fumando e cai pipetando o cigarro no tanque e você explode. E a assistência de 200 quilômetros de guincho? Recarga de bateria, serviço de chaveiro. Tem isso também? Claro. Carina ligou lá para o escritório e falou, Rodrigo, acabou o meu combustível, o que que eu faço? A Porto Seguro cobre? Cobre. Não dá risada, não é verdade. O guincho vai até a moto ou o carro e leva até um posto mais próximo. Bom, é o seguinte, Duke, nesse esquema básico, mas o mais importante que a gente quer que é roubo e furto. Duke, 0,2km cilindrada, 2019 e 2019. Amado de 18 pau aí, que agora é com ABS. 1.325. Não acredito. Em 10 vezes. Em São Paulo? Você que fez. Puta dor. Você está indo muito bem. Isso, em 10 vezes, Rodrigo. Ah, não, não é possível. É verdade. Em 10 vezes, sem juros. Se o cara tiver cartão de crédito em Porto Seguro, tem mais 5% de desconto, hein? Olha só que bacana. Tem isso? Claro. Aprovado ou não aprovado. Aí você tem a opção de pagar com 40 dias a primeira parcela, com mais 5 de desconto, hein? Luxo. Total. Se você quiser ele completo, completa a moto inteira, completa no meu perfil, que você já ouviu, volta o vídeo aí que você vai saber como é que ele é o meu perfil. 1.900 reais em 10 vezes. Sem juros. Top. Demais. Sensacional. Não enquadrou. Twister também, 250. Já 2019, 2019, zero também. Essa queridinha, o pessoal gosta de levar. No projeto Roubo e Furto, o básico, com 200 quilômetros de guincho, 2.660 em 10 vezes, no meu perfil. Tudo isso que eu estou falando no meu perfil. Exatamente. Completo, 3.100 reais em 10 vezes. E a Phaser 250, que eu peguei bem a briga aí, ela sai no simples, no básico, roubo, furto e incêndio em 200 quilômetros de guincho, 2.011 reais em 10 vezes e o completasso com terceiro, manobrista, taxista, malabarista. Guincho sem limite de quilometragem, importante falar. Isso é, 2.421 reais completo. Agora sim, o guincho completo. O guincho também completo. Todas as outras opções, porém com guincho completo. E tem mais, o que você falou no início do vídeo. A questão da assistência residencial, que eu acho muito bacana. São 4 serviços. Chaveiro, encanador, eletricista e vidro aceiro. Além do que, se quebrar o teu micro-ondas, você liga na porta e ele resolve. Não, é sério isso? O cara fecha o seguro completo da moto e vai eletricista lá em casa, trocar chuveiro. Exatamente. Não, é verdade isso aí mesmo? Sim, sim, é verdade. Pô, então é 2.421 reais o completo da Phaser 2019, só que você tem o chaveiro, você tem eletricista, você tem o cara pra trocar micro-ondas. É, o cara que é preguiçoso, casado tipo eu. Pô, então é um seguro de moto, mas é um seguro de moto residencial quase, né? Não, mas pera, o cara fecha a moto, o cara fecha a moto e ele tem o cara pra trocar... Terrenha resistência. É lindo, hein? Caraco, velho. Caraco. Não, então, por isso que eu falo, é por isso que minha véia fecha. O auditório tá... Não, da hora, o auditório é show de bola. Outra coisa que você falou é o seguinte, CNH, que não é o caso da minha, sem multa... Nem a minha, infelizmente. Não, mentira, você é um cara... Não, não, você é bonitinho. Eu ando demais, né? É mesmo? Eu pego o celular sem querer, né? Sério? Se o cara não tiver multa na CNH... 7% de desconto pra você que é bonzinho, dirige bem... 7% de desconto. Mais 7%. Lembrando que esse preço do Durvas aqui é porque ele não é correntista, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. 7% da carta tá limpa e 3% do aplicativo. Só se ele baixar, baixar aqui, ó... Baixou o aplicativo, 3% do C. Baixou o aplicativo, 3%, é automático, já aparece na cotação. Mesmo não ter efeito seguro. E o Itaú, se for cliente Itaú? Pelo CPF, automaticamente, a gente já sabe, né? Como corretor, se o cara é correntista, o varejo, né? Aquele cliente tradicional. Aí tem um cliente Uniclass, 7% e... Personal IT? É. Não é. Não, não sou, não sou. É. Mas 10% não. Você tem 10% porque você tem personal IT. Então o varejo, porque não é o varejeira. O varejeira é aquele que usa o óculos Juliette com a lente amarela, vermelha, roxa, azul. Não é o varejeira, é o cliente varejo, normal. É, 5%. Aí o cliente, o que que ele é o mediano lá? 7%? Uniclass. Uniclass. 7%. E Rodrigo, personal IT, 10%. Ele é 10% personal IT. Ainda tem o nosso desconto da LA Seguros. O WhatsApp do Rodrigo vai estar aqui embaixo na descrição. Você vai chamar ele, 3 da manhã, que é o que eu falei, 3, 2 da manhã, que são os horários... O cara chama, cara. Graças a Deus. Vocês não dormem não, cara. O pessoal tá mais, uma grande parte, 80% do público já dormiu. Então a internet fica mais rápida. E ele pede a cotação 2 e meia da manhã. Você não dorme não, filho? Platéia, vocês ficam acordados 2 e meia da manhã, fica? É isso aí. Fora? Essas horas. Você tem todo esse desconto aqui. O cara se comportou. Esse desconto é todo ano ou só na primeira vez? Todo ano. Menos o aplicativo. Mas todo ano ele tem esses aqui do Itaú ou da CNH. Tem. E fora se ele tiver o bônus também de ser comportado, ele também tem o desconto do bônus. Mas isso aqui... Isso. Então, na renovação, você aumenta uma classe de bônus, né? O que a gente tá fazendo aqui é um seguro novo, tá? Uma moto zero. O camarada nunca teve seguro, então ele é classe de bônus zero. Aí no ano seguinte, você, se você for bonzinho, não bater sua moto, não roubarem sua moto, aí você aumenta uma classe de bônus. É uma experiência que a seguradora, que o segurado tem com a seguradora, gerando um desconto pra você. Pô, show de bola. E assim sucessivamente, até eu chegar ao máximo em classe de bônus 10. E aí o preço fica a luz, vai cada vez mais diminuindo. Que aí você vai fidelizando, né? Vai fidelizando, você vai aumentando o seu desconto. Qual que é os três pilares para... Fazer a cotação? Exato. Então vamos lá. Os dados pessoais, como data de nascimento, CPF, estado civil, profissão, muito importante falar profissão, porque a porto seguro no automóvel, se você é dentista médio, você gosta, né, de dentista. Não gosto. Eu sou circense, do ciclo do seu leve. Né? Então, filho, fala a tua profissão que a gente consegue dar o desconto. Ah, questionário de riscos, né? Se a moto tem garagem, se não tem, se vai pra faculdade, se não vai, que profissão que você é. Se você tem filho entre 18 a 24 anos. E o último pilar é o quê? Modelo do veículo. Nessa linha de seguro, o cara dorme com a moto em casa. Beleza, portão fechado e tal. Foi pro trabalho, a moto dormiu na rua, foi pra não sei o quê, ficou na rua, passeou, foi pro shopping, parou pra almoçar, tá na rua, tá Roberto seguro. Beleza bacana, esse é o novo produto da Porto Seguro. O auditório tá aí só pra... Esse questionário, ele existe lá, essa opção? Não tem mais essa opção no questionário. E como é que funciona, então, o auditório, Rodrigo? Não, é automático. Ah, automático? Automático. Automático, tá segurado. Quem não pode, por exemplo, o cara que é prestador de serviço, então ele é um cara que representa a ração, então ele tem que visitar os pet shops. Esse cara não pode. Porque ele vai ficar o tempo inteiro, 24 horas, tal, tal, tal. Exatamente, mas pra aquele perfil legal que a gente falou, que a Porto Seguro olhou essa galera... Tá, o cara que não vai usar a moto pra trabalhar em cima dela, mas vai com ela pro trabalho, vai com ela... Usar a moto como meio de locomoção para o seu local de trabalho. Perfeito. E quais são as dicas luxo, Rodrigo? Ah, dica luxo? Esqueci. Ó, você tem que falar que a sua moto, ela é quitada. Se ela é quitada, é mais barata. E se ela não é quitada, fica um pouquinho mais caro. Ah, parece besteira, né? A gente fala, mas pô, dá uma diferença entre 50 reais, cara. É mesmo? 50 conto, paga uma pizza? Paga. Paga, paga. Paga, né? Paga, paga. Brotinho, brotinho. Um brotinho? Um brotinho. Ah, um pizza hut, acho que paga um brotinho. Não, um pizza hut paga bem, paga bem. Paga, paga. E qual que é a outra dica? Ah, a segunda dica é que você mora com seu esposo, sua esposa há mais de 5 anos. Tem cliente que liga lá. Ah, eu sou casado, mas eu não sou casado no papel. Mas a seguradora enxerga essa pessoa como união estável. Então, primeiro que você já perdeu tudo. Você já perdeu sua moto, seu carro, é tudo a metade. Perdeu o Playboy. Então isso aqui já é no pilar 1, na apresentação, para fechar o seguro. Exatamente. Fale que você mora há 200 anos com a esposa, com o esposo, enfim. 200 anos que ela está morta, mas tudo bem. A terceira dica, tem que ver aqui, eu não lembro de tudo. É do trânsito mais gentil, eu ia falar. Porque é Porto, né? Então eu coloquei essa dica. Trânsito mais gentil. É, mas aí acabou falando de tudo aqui. E se alguém te fechar, você levanta o vidro, para o cara não ouvir. Aqui, ó. Vai ficar aquelas duas dicas. Baixa o vidro. Puxa, quase o senhor me fechou, hein? Cuidado, a próxima vez. É isso, é isso, é o trânsito gentil? É isso, filho, é isso. Bom, maravilhoso. Então, trânsito gentil, guarde consigo. A gente não entendou, cara. Esqueceu isso daí. Você já bebeu toda a água. Trânsito gentil, filho. Você tomou fechada, 10. Leva com você. Chegue em casa, no frente do espelho. Põe tudo para fora. Amanhã é um novo dia. Sim. Coloca a mãozona para fora do vidro. Você fica gentil, entendeu? Se o cara der uma fechada em você, animal, você fala, me desculpa por estar aqui. Você tem total razão. Se eu não estivesse aqui, você poderia ter virado um looping com o carro. Fica tranquilo. Esse é o trânsito gentil, não é isso? É isso, né? Não, estou brincando. É, você não pode falar palavrão. Você não pode brigar. Você tem que dar passagem. Você que dá a seta, lindo, desculpa agora o auditório, desculpa aqui todo mundo, agora um adendo rápido, tá? Quando você dá a seta, você está sinalizando que você quer mudar de faixa, sair do lugar que você está parado, enfim, você está dizendo que você vai mudar da sua direção. Só que não é dar a seta e já entrar, tá? Dá a seta, conta até três e entra. Essa é ele. É muito importante. Essa é legal. Essa é mais legal. O cara faz assim, ele puxa o volante, estica o dedo aqui assim, já dá a seta e entra. Aí o cara morre, mas eu dei a seta, em milissegundos, tipo, né? Bom, trânsito gentil. Seja gentil com o próximo, não faça aquilo que você não quer que faça com você. Olha, que lindo, que lindo. Mais uma, mais outra dica. Outra coisa, então é o seguinte, eu quero que você dê bastante like nesse vídeo, porque no próximo vídeo eu quero falar do ranking das motos que estão sendo mais roubadas, seja categoria, a gente pode fazer trail, pode fazer street, pode fazer custom, enfim, então curte bastante que a gente vai trazer mais informação. Queria agradecer a você mais uma vez pela parceria há mais de um ano, a Porto Seguro pelo Espaço, da Auditório que eu estou aqui, da Porto Seguro. Sem palavras, obrigado, obrigado a você. Não, vem, vem. Vou segurar o microfone. Então, filhos e filhas, se você quer aquela cotação luxo, com aquele preço top, entre em contato com a gente, pode falar com... Aliás, pode não, deve. É, fala Durval Careca, pelo amor de Deus. Tem que falar na sua vida inteira. Vim pelo Durval Careca. Aliás, em tudo na sua vida, fala Durval Careca. É. Tchau filhos, até o próximo vídeo. Falaremos sobre motos de alta cilindrada e as 10 motos mais roubadas. É isso, bate like aí, bate like aí. Vamos lá, vamos lá, por favor. Um beijo em todos os corações do nosso Brasil. Fui. Cara, eu gostei, hein. Acho que ficou bom, né.